A rejeição maior do candidato Bolsonaro é na maioria do eleitorado feminino, né? No caso específico do Val aí, do Mamãe Falei, também tem alguma coisa disso aí. A sua presença na linha de frente não estaria desgastando o MBL e os candidatos que ele tenta apoiar? Não. Haja vista que os eventos que eu participo são todos lotados, você pode me acompanhar pelo Instagram. Inclusive aqui no Paraná, que nem é o meu estado e eu também nem estou pedindo voto, eu não sou candidato. Mas se o MBL entendesse dessa forma, eu estaria fora e na verdade muito pelo contrário. A gente aparece justamente porque a gente agrega. Agora também, de novo, nós vamos ter um resultado muito objetivo para a gente discutir daqui 15 dias. Daqui dia 2 de outubro a gente vai saber se tudo isso que eu estou falando eu estou viajando ou se não, se eu estou certo. Eu já estive certo e já estive errado outras vezes, eu acho que dessa vez eu estou certo. A gente vai ver. Mas me parece que a encrenca te acompanha, né? Você está num... Sim. Você está... Sim. Olha, nisso a gente vai concordar. João Bétega lá também agora, lá... Pois é. O Bétega, ele é o único, o único paranaense que não pode entrar na LEP. Por quê? Porque ele questiona a deputada. Ele foi proibido. Foi uma... Uma... Não sei se foi uma ata, mas acho que foi uma ata da mesa diretora da Assembleia de Jornal da Céu do Paraná, proibindo a pessoa dele de entrar. É verdade. Inclusive tiraram os dados do portal Transparência, no caso dele. São coisas... É meio bizarro. Vocês estavam lá quando aconteceu o problema agora? Qual? Qual? Qual deles? Escolhe um aí. Que especifica. O soldado... Não. Eu tinha deixado o Bétega e tinha ido pro hotel deixar a minha mala. Nesse período ele foi lá. Uma pena. Eu gostaria de encontrar o soldado Fruta e a esposa dele, que aparentemente gostam muito de privilégios, né? Foram batendo o Bétega por causa disso. Mas não tava lá. Mas o vídeo tá aí pra todo mundo ver. Você vai passar por Londrina também? Nós passamos, né? Nós passamos já. Agora a gente vai embora. Hoje é o nosso último dia aqui no Paraná e vamos embora amanhã cedo.